A primeira vez, quando você faz o abraço de ar, que é o beabá, como que ficou a sua perna? Lembra? Você ficou assim? Isso, para um pouquinho. Ah, ficou bem cansado, né? Tá, a perna fica bamba, com um gesto, uma postura tão simples. Olha, já tivemos alunos, opa, não vai falar também. Eu só queria falar, por exemplo, que eu treinava no Wai Thai, né? Eu estou acostumado, por exemplo, a pegar a linha, ficar assim nessa postura, baixado por um minuto. E quando eu vim fazer o treino de energia, né? Depois que eu fui paciente, assim, como o Faro, como muitos aqui, foi muito impressionante para mim essa questão de um simples exercício em pé, eu comecei a tremer, suar. Nossa, por que está acontecendo isso, se eu tenho minha perna fortalecida? E foi muito impactante isso, né? Porque as pessoas não entendem essa questão energética. Tá, é por isso que eu estou tentando, né? Desde a pessoa que passou a experiência, para esclarecer. Já tivemos, pessoal, que é dançarina desde criança. Eu fico em dia um momento. Poxa, eu pensei que minha máscara super forte não durou em três segundos. Três, três minutos. Já tá pronto. Não consigo ficar de pé. Então, isso é interessante. Por quê? Muitas vezes você se considera forte fisicamente, mas se a gente fazer uma chegada energética, nem sempre aconteceu mesmo. Tá? Pode ser que o pessoal tá bem fisicamente, pode. Tá? Mas se você começar a fazer isso, não é você começar a se sentir mal. Ó, eu tô deprimido, eu tô sem isso aqui. Então, já é o sinal. Que sua energia não tá cumprida.